Galo Veículos, na Avenida Manuel Ribas em Guarapuava, número quatro mil trezentos e dezoito, anexo a ciclone pneus, telefone quarenta e dois nove noventa e nove setenta e sete setenta e sessenta e quatro, aproveite, compra e venda de carros usados, novos, seminovos, só no Galo Veículos. Venha, faça-nos uma visita e comprove a qualidade de nossos veículos e motos e o ótimo atendimento de nossos vendedores, excelentes e modernas instalações para proporcionar o que há de melhor em conforto pra você e sua família.